A, 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 cuidado... Ui, ui... Não, não preciso eu fazer nada, né? Você abaixa! É ótimo! Ficou em 3D, né? Parece mesmo! 3D! Falei, bora acertar na minha cara essa árvore! Só que é a realidade, né? Ah, é a realidade, né? A árvore entrou dentro do vidro! O que é isso? 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 Mas essas pedras são daqui ou foram colocadas para você? Tá aí mesmo? Ah, são daqui! Aí mesmo! Ah, daí nós vamos chegar naquela casa ali! Tem uma casa ali no meio do mato, né? Tem! Tem ali, né? A Sérgio já levou uma árvore em cima! Já, né? O que é isso? Você passou direito? O que é que ele tá fazendo logo? Ó, tá do zig-zag! Ah, é isso? Ah, sim! O que é isso? O que é isso? Ah, acho que o olhar! O liquidificador é o negócio dela! Entendi! Essas turbulências! Turbulências no avião! Vocês vão ter história pra contar! Mas a ideia era essa! É mostrar pros netos que tem avó louca também! Pensa que são só eles, são malucas! É verdade! Vó, moçana! Você foi com isso daqui! Vó, mas você é doida mesmo! A minha neta fala, mas por que você não me levou, vó? Não pode! Não é para crianças! Eu vou dizer, pena que a mama não me deixa aí também! A mama não deixa mesmo! Você não pode ir com a tua avó maluca! Fica quieta! É! Ah, mas seria legal se as crianças também pudessem ter suas aventuras? Assim no meio do mato! É! Eu só queria! Eu morava no mato, eu tinha todas as aventuras no mato! De empurrar o carro, de subir a pé enquanto o carro ia empurrar! Essas coisas! Mas quem vive na cidade, eu não sabe nada disso, né? Não! Eu sei que eu tô mandando a presa, eu vou dar um contato! Vamos chegar! Ah! Os peazinhos chegaram antes! Ah, era que lindo! Os donos da casa chegaram antes! E eu vi que aqui tem plantação de fumo também, né?